Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje eu te ensino como é que conserta um fusível queimado ou um diodo queimado no caso aqui. Notem que ele está piscando do 1 ao 8, esse é o testador de cabo de rede. Vou deixar no final da descrição do vídeo o vídeo como clipar a rede e você vai usar esse testador. E hoje você vai aprender a usar o multímetro para resolver esse problema. Notem que aqui está piscando normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza. Agora do outro lado, chega no LED aqui, ele não pisca. Está vendo? Ele está pulando o 5. Vou focar aqui para vocês. Quando chega no número 5, ele pula lá. E o cabo está bom, porque desse lado aqui está indicando que ele está piscando todos. Então o que a gente vai fazer para poder identificar esse defeito? Eu vou abrir aqui para vocês agora. Deixei meio que pronto aqui para adiantar o vídeo. Vou tirar ele aqui. Deixa eu pausar aqui. Vamos tirar ele com o ferro de solda aqui. E vamos medir ele aqui agora. Pega o multímetro, coloca na escala de X1. Está vendo aqui? X1. Quando encostar, fecha a curta. Isso indica que esse LED aqui, esse diodinho, que é um LED, está em curto. Vamos medir para o outro lado. Está em curto ele. Vou pegar um aqui que esteja bom para vocês verem a diferença que dá. Vou medir aqui. Está vendo que o ponteiro do multímetro só mexeu? Então isso indica que o multímetro está bom. Para um lado ele não dá nada. Está vendo? O ponteiro aqui nem se mexe. E para o outro ele se mexe um pouco. Indica que ele está bom. Agora esse outro aqui, totalmente em curto. Está vendo? Então vamos fazer a troca dele. Ele tem um lado, como você pode ver aqui. Deixa eu dar um foco aqui para vocês verem melhor. Espera aí. Está vendo aqui? Ele tem um lado maior aqui. Vamos fazer a substituição. Vamos medir de novo aqui. Esse aqui está em curta. Esse aqui está bom. Coloca ele na mesma posição que estava o outro lá. Aqui no caso é assim. Vamos soldar de volta aqui. Vamos soldar de volta aqui. Vamos soldar de volta aqui. Vamos soldar. Vamos soldar. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos agora fazer o teste aqui, ver se ele vai dar certo. Ó. Um, dois, três. Perfeito, tá funcionando. Deixa eu colocar ele de volta na capa aqui. Aí dá pra visualizar melhor. Vou encaixar ele aqui. Pronto, tá encaixado aqui. Vou encaixar a peça de volta aqui. E agora sim. Ó lá. Vamos checar a sequência. Ó. Como você pode ver, funcionou beleza. O mesmo que pisca em um, pisca no outro. Ó lá. Vamos checar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Perfeito. Esse foi o vídeo de hoje. Como identificar aí um diodo queimado no testador. Esse testador meu já tem muitos anos que, que tá comigo, então compensou arrumar ele. Mas esse aqui serve pra você arrumar muitas outras coisas. Vai arrumar uma fonte de computador, vai testar algum componente, algum LED do painel, entendeu? É o mesmo procedimento. Aqueles LEDzinho que fica na frente do computador piscando lá, do HD, quando indica que a máquina tá ligada. É o mesmo esquema. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aí. Deixar o seu comentário aí embaixo se esse vídeo te ajudou. E a gente se vê na próxima. E hoje você viu como trocar um diodo. No caso, um LED aqui, né? Trocar um LED. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho